Como ganhar uma eleição em uma cidade muito pequena? É possível fazer estratégias de comunicação política em uma cidade quase rural? Como se comunicar com os eleitores em uma cidade tão pequena? Essas são apenas algumas das perguntas que recebo de amigos que acompanham o canal e moram em cidades bem pequenininhas. E posso garantir que dá sim para fazer marketing político e marketing eleitoral em uma cidade pequena. Meu nome é Lucas Pimenta e eu falo sobre marketing político, marketing eleitoral e comunicação pública. Por mais que uma cidade seja rural e o acesso à internet ou até a energia elétrica sejam restritos, todos os seres humanos se comunicam. Se até os animais debaixo d'água conseguem se comunicar, por que pessoas não vão se comunicar? E é aí que o candidato precisa entrar, identificando-se o que liga aquelas pessoas todas, é o dominó na praça, o fofoqueiro da cidade, a igreja nos domingos, a feira livre. E descobrindo isso, é nesse lugar que o candidato tem que estar, tentando descobrir o que essas pessoas querem, o que esperam e principalmente alcançando-as. Aliás, por mais que você, morador de cidade pequena, acredite que não, hoje 99% da população ou 5.300 dos 5.700 municípios do Brasil, tem acesso no mínimo ao sinal 3G. Então, mesmo que as pessoas da sua cidade não tenham acesso a uma banda larga cheia de megas para ver uma grande produção no YouTube ou ler um blog, elas têm no mínimo um WhatsApp para falar com o neto ou filho por meio de chamadas de voz ou troca de áudios. E por ser uma cidade pequena, é muito mais fácil você conseguir contatos, os números dos celulares dessas pessoas. E também é mais fácil você ativar essas pessoas, criar listas de transmissão e atingir o maior percentual do eleitorado possível. Imagine o seguinte, um candidato em São Paulo consegue 12 mil contatos de WhatsApp, ativa essas pessoas e transforma em lista de transmissão. Esse candidato vai ter que gerir e administrar quase 50 listas de transmissão e mesmo assim ele vai estar falando com menos de 1% da população. Agora, imagine um candidato de uma cidade com 10 mil habitantes que consegue 500 contatos de celular, seis vezes menos do que aquele candidato de São Paulo. Ele vai administrar só duas listas de transmissão e vai falar com 5% da população. Mas como fazer uma campanha eficiente por WhatsApp? Como ativar pessoas e como engajá-las no WhatsApp? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e vire seguidor dessa página. Mas a pergunta continua, como? Valeu...